Nós estamos recebendo aqui no programa Mais Catalão o Maureli Neto, que é podólogo, é youtuber. E, Maria, o Maureli se consolidou como um dos maiores youtubers do Brasil, é o maior youtuber de catalão da nossa região e com certeza se consolidando como um dos maiores do Brasil. Maureli que já teve aqui há mais ou menos um ano, quando ele tinha atingido 500 mil inscritos no canal dele do YouTube. E agora, Maria, no fim de semana, o Maureli completou um milhão de inscritos no canal dele sobre podologia. E a gente vai bater um papo sobre essa conquista e tanto, uma conquista inédita para um catalano. É um prazer recebê-lo aqui. Maureli, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade e queria agradecer pelo carinho de mais uma vez estar aqui com você. Em 2021, viemos, né? A gente comemorou os 500k e agora com uma satisfação imensa e com um desejo enorme, explodindo no coração de alegria, completar aí um milhão de inscritos. Então é uma satisfação muito grande para a gente como profissional. Agradecer também os catalanos, primeiro a Deus, segunda família e muito obrigado a vocês pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, Maureli, a honra de ter você aqui conosco, né? Como o Leandro disse, maior youtuber aqui de catalão. Então, tá levando o nome da nossa cidade Brasil, mundão aí afora, porque eu tenho certeza que tem gente até de outros países que acompanham o seu canal. Eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês poderem ver, ó. Conta para a gente. O canal, ó, para vocês poderem ter uma noção, ó. O canal, a gente começou a meados de 2018. Em 2019, atingimos a meta de 100 mil inscritos. Em 21, 500 mil e agora 22, 1 milhão. E aproximadamente, nós temos uma referência de... A cada 28 dias, a gente tem uma referência, né? Nos últimos dias agora, tivemos mais ou menos 65 mil inscritos no canal. E o canal já produziu uma média de 1.200 vídeos. E o vídeo que tem mais acesso no canal tem 21 milhões de acessos. 21 milhões de acessos. Sim. E até o final dessa semana, vamos atingir, no total, de 400 milhões de acessos no canal. 400 milhões de acessos, 400 milhões de visualizações nos vídeos. Sim, 400 milhões de views no total. Ou seja, tem 1 milhão de pessoas aqui inscritas no canal. E agora, vamos atingir 400 milhões de views. E desde 2018, ou seja, com 4 anos, pouco mais de 4 anos de canal, 400 milhões de views. Ô, Maurelio, vamos falar lá atrás. Vamos. Você falou de 2018. Da onde você tirou essa ideia de virar youtuber? Você que é um profissional aí da área da saúde, trabalha como podólogo. Da onde você tirou essa ideia, Maurelio? Na realidade, nós fomos um dos pioneiros, né? Na parte de gravação de vídeo. Foi justamente pra poder quebrar aquele paradigma que as pessoas tinham em relação ao podólogo. Então, sim, o podólogo, ele tinha... Ele não era, assim, muito bem visto. As pessoas tinham muito traumas em relação aos procedimentos. E hoje em dia, pra você poder ter uma noção, Leandro, eu utilizo os vídeos, assim, normalmente. As pessoas chegam na clínica. Você conhece, tal, 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 tal. Ah, não, nunca vi, não. Mesmo as pessoas que chegam na clínica. Não, então vamos fazer assim, ó. Acessa, olha, né? As pessoas vêm com... As pessoas têm outra impressão, né? Justamente porque os vídeos, eles passam muita calma, muita tranquilidade, que é o que a gente sempre quis passar. Esse foi o lado positivo que levou a gente a estar gravando os vídeos, né? Agora, eu imagino que quando você começou, né? Como muitos youtubers que estão nos ouvindo, porque youtuber agora tá virando moda, né? Sim. A gente sabe que tem muitas pessoas escutando a gente que tem canal no YouTube. Quando você começou, eu tenho certeza que bateu aquela vontade de desistir em algum momento. Sim. Porque eu tinha uns vídeos que não davam lá aquela visualização que você queria. Como é que foi isso? Aconteceu isso mesmo? Como é que foi essa questão da perseverança? Ó, a perseverança, eu vou falar pra quem tá em casa, quem tá nos assistindo. Na realidade, tem uma luta, um sacrifício muito grande. E muitas madrugadas, muitas noites, muitas das vezes, muitas das vezes a gente tinha que sair. Quando eu toquei ou quando eu mencionei no nome da esposa, é porque ela também tem uma parte muito pesada nessa parte. De tá compreendendo, porque na realidade as pessoas, elas acabam compreendendo tudo que você faz quando vê os frutos, né? E quando você tá plantando, é diferente, né? Então, eu sempre tive essa visão. É muita persistência. Você tem que ser muito... tem que ter muito foco. Se você tiver muito foco, eu tenho certeza que se as pessoas tiverem foco e determinação, elas conseguem qualquer coisa. A sua esposa, que inclusive é podólogo também, a Tatiana, né? A Tatiana tem 20 anos de profissão, já aposentou, né? Hoje, eu falo pra ela que ela já vai na clínica, que é hobby, né? Ela vai na clínica, atende dois clientes e vai embora. Mas a gente fala assim, mas brincando. A Tatiana tem um... ela tem uma particularidade muito grande, que ela toma conta de toda a parte financeira, toma conta da nossa loja online, venda de produtos e tudo mais. O Maurelio, o Maria, que tem uma curiosidade, que além de ser youtuber, ele foi convidado por grandes indústrias e ele assina marcas de produtos ligados à podologia. Então, tem lá, me corrija, Maurelio, antifungicida, equipar instrumentos, não é? Sim, nós recebemos o convite, né? Através da Farma Cosméticos, que fez esse convite pra gente, de estar entrando na indústria. Então, nós... hoje a gente tem, né? Pra você poder ter uma noção, Leandro, a dimensão é tão grande, que quando nós lançamos o nosso fungifit, o primeiro lote, nós mandamos pro Japão. Olha só. Então, sim, tem uma dimensão muito grande em relação a tudo isso. E não só isso. Eu também tô na parte da indústria, porque eu adoro inventar coisas. Então, toda parte instrumental da clínica é desenho próprio nosso. Você desenhou os instrumentos... Sim. Pra que outros podólogos também... Sim, 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 sim. E hoje, esses instrumentos que você desenvolveu, eles estão espalhados aí pelo Brasil. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. O Mauro, ele aí me tira uma dúvida, né? Sobre os conteúdos lá dos vídeos do seu canal. É pra gente que quer saber como que é o serviço de podologia. Por exemplo, eu tô ali com algum probleminha no pé, quero ver como é que funciona o procedimento. E serve também pra outros profissionais? Tem conteúdo pra todo mundo? Sim, tem conteúdo pra todo mundo. E, na realidade, a gente acaba servindo de inspiração, de levar também a parte de conhecimento pras pessoas que estão em casa. A maior parte de informação em relação aos vídeos foi justamente pra isso, pra poder levar conhecimento pras pessoas. Então, e o dom da vida você sabe qual que é, né? É compartilhar. Então, isso aí já faz toda a diferença. E, ô, Maurelio, agora vamos falar de plano pro futuro, né? Eu sei que você bateu aí já um milhão de seguidores, 68 mil só nesses 28 dias, né? 68 mil pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil começaram a acompanhar o trabalho do Maurelio nos últimos 28 dias. E aí, como é que ficam os planos pro futuro? Eu sei que mesmo com essa quantidade de seguidores, você continuou produzindo vídeos todos os dias. E onde que é a meta? Onde você quer chegar agora? A frequência é a mesma. Inclusive, ontem mesmo, à noite, a gente deu o lançamento. Eu acabei de abrir uma plataforma agora de shorts. Então, shorts são vídeos curtos, né? Que o YouTube tá em relevância muito grande, né? Na parte de shorts. Como se fosse o TikTok, né? Eu comecei agora e eu fui o primeiro a me inscrever no meu canal que eu mesmo criei. Então, eu comecei do zero. É um canal de shorts só de vídeos curtos. Então, a gente vai ficar muito focado nessa parte também. E também, nós temos uma plataforma onde a gente tá desenvolvendo. Nós tivemos um grande prazer, até eu vou fazer um lançamento. Nós conseguimos desenvolver um aparelho que não existe no mercado. É uma órtese, é um aparelho que a gente utiliza pra poder mudar a estrutura da unha. Olha só. Quem me ajudou a produzir é o... Ele chama Marcos, né? Quem me ajudou a produzir foi um produtor. Só pra você poder ter noção. Eu vou dar uma palinha e eu não conversei isso com ninguém, ó. O nome da técnica chama técnica de expansão com sobreposição oposta à tração de giro. Olha só. Super diferente, né? É um aparelho que a gente coloca por cima da unha pra poder mudar a estrutura da unha. Mas esse aparelho, ele é diferente. Ele é dois aparelhos em um só. E com isso, nós conseguimos mudar toda a estrutura da unha. E a gente tá trabalhando muito nisso agora também. E todas essas novidades e técnicas estão lá no seu canal do YouTube. Sim. E essa plataforma nós estamos montando pra poder fazer o lançamento. A gente tá preparando. O Mauro é ali agora rumo aos 2 milhões? Sim. Nessa perspectiva aí de, nessa média de 68 milhões, em um ano a gente já bate 2 milhões, né? Não, agora não para, né? É, pra você ter uma ideia do tamanho do negócio que é hoje a internet, ele é exponencial. Agora o crescimento, ele é muito rápido, né? Vou te dar um exemplo, ó. Os países que mais acessam, ó, são o Brasil, são a parte dos Estados Unidos, a Índia, a Indonésia e Filipinas. São os países que mais acessam o canal. Gente do mundo todo. Quem tá escutando a gente pelo rádio, assistindo a gente pelas redes sociais, quiser então conhecer o canal do Maureli, se é que não conhece, vamos deixar então como é que é o canal? Só digitar, podólogo Maurelio, vai no YouTube e digita. E nas redes sociais a mesma coisa. Instagram. Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, pode ficar à vontade. Tá na internet e o Maureli tá lá também. Sim, é isso aí. Tá certo, Maureli, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação aqui mais uma vez, por vir compartilhar com a gente essa conquista. E vindo a outras conquistas, conte conosco também. Sim, agradeço a vocês, Leandro, pelo carinho, que você tenha muito sucesso. E você, né, Leandro, você é um espelho, é uma inspiração pra gente que tá aqui. Não, é uma bondade sua. Não, imagina. E na realidade, eu acho que assim, que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, eu acredito, né, eu acredito em você também. Então, assim, nós estamos colhendo os nossos frutos, né? Então, plantamos coisas boas e colhemos coisas boas. Com certeza. Com muito trabalho e perseverando. Sim, muito. Maureli, obrigado. A gente espera aqui na próxima oportunidade, viu? Obrigado, Leandro. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.